Eu vou analisar se você vai receber o que é teu. Ô filha da... O que você tá me olhando aí, irmão? Intel anunciou que vai comprar a Tower Semiconductors. Olha que chique. Semiconductors. Intel pretende colocar DLCs nos seus processadores. AMD compra Shillings. Shillings? Shillings. E Snapdragon do S22 tem desempenho melhor do que o próprio processador Exynos da Samsung. É isso mesmo. Tem uma mosca aqui? Sai do meu vídeo! Eu sou a Laura e esse aqui é o Pichal News, o programa de notícias de hardware, tecnologia mais queridinho do Brasil. Tá bom? Esse é o mais queridinho. Então puxa a vinheta aí, Mireia. Qual que é a vinheta de hoje? Coloca a intro da Clube das Winx. É o contrário. Intel anunciou a compra da Tower Semiconductors. Há uns dias atrás, a nossa queridinha empresa azul, a Intel, um beijo Intel, anunciou que vai fazer a compra da empresa Tower Semiconductors, que é uma empresa responsável por fazer semicondutores analógicos. Segundo a Intel, a ideia de adquirir a empresa é a fim de aumentar o seu portfólio tecnológico e aumentar a capacidade de produção de chips, colocando em prática aí a estratégia IDM 2.0. E essa estratégia nada mais é do que aumentar a capacidade de produção e abranger outros mercados, como os mercados mobile, mercado automobilístico, tecnológico, produção de chips de processador e entre outros aí. A aquisição já tem alvará da galera lá da empresa, dos CEOs e tudo mais. Ela só precisa do alvará dos acionistas no momento e ela foi comprada pela bagatela de só 25 bilhões de reais. Só isso. É o que eu tenho na conta. Além disso, o processo de aquisição vai durar cerca de 12 meses e ela vai precisar aí do alvará das questões jurídicas, das questões burocráticas do país aí da empresa, porque como vocês viram, a NVIDIA não conseguiu adquirir a outra empresa lá. E tem essas questões jurídicas que a Intel também vai ter que enfrentar. Mas de qualquer forma, vai ser adquirida e boa sorte aí pra Intel, tomara que dê super certo e que faça chips legais pra nós. Te amo, Intel. E falando de compra, seguindo a lógica da NVIDIA e da Intel, a AMD também não ia ficar de fora e a nossa querida AMD adquiriu a empresa chamada Xilinx. E com essa aquisição, pela primeira vez na história, a dona AMD passou a capitalização de mercado da Intel. Então agora, a AMD é a empresa de processadores mais bem valorizada do planeta. É isso mesmo. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas nem minha cabeça. Eu sou o melhor. No dia 14, a dona AMD oficializou a aquisição da empresa Xilinx. A empresa Xilinx é a principal fornecedora de dispositivos programáveis lógicos a nível mundial. Por isso que a dona AMD aumentou sua capitalização de mercado. O processo de aquisição foi feito através de transferência de ações e foi anunciado em 2020, mas por questões de burocracia, daí a galera acionista tem que aceitar e tudo mais. Só foi finalizar em 2022, basicamente no dia 14 aí, que foi essa semana praticamente. A AMD agora passa a ser avaliada em 197,75 bilhões de dólares contra 197,24 bilhões, que é a rival da Intel. Então dá cerca de 510 milhões de dólares de diferença. Barateza, gente. Barateza. 510 milhões é o que eu tenho na conta. Claro que, independente do valor de capitalização de mercado da AMD ou da Intel, a Intel ainda abrange muito o mercado de processadores. Então, em quesito de venda, talvez não seja. Mas, de qualquer forma, as duas empresas valem muito. Todo mundo tá rico, todo mundo tá feliz. E é isso aí. Vibrou aqui o negócio. Maldita Samsung me mandou a mensagem. Eu sou o fanboy Samsung, né? Eu sou o fanboy Samsung, né? É mentira! Claro que, de qualquer forma, a Intel ainda é muito forte no mercado. Ela abrange muito no mercado de processadores. Então, a capitalização de mercado ser maior ou não, não vai influenciar diretamente nas vendas. Porém, a gente sabe que todo mundo tá rico, né? Então, felicidade aí pra quem tem ação da Intel. Felicidade pra quem tem ação da AMD. Quem, inclusive, tem ação da AMD agora deve ter ganhado muito dinheiro. Eu devia ter investido. Mas, de qualquer forma, me conta nos comentários o que você achou dessa pequena aquisição. E, voltando ao assunto de Intel, a Intel resolveu que nos processadores dela agora ela vai colocar DLC. É isso mesmo. É tipo uma DLC, eu já vou te explicar nessa notícia aí, né? Não vou falar bosta também. A Intel quer que os seus compradores paguem por serviços a mais nos seus processadores. A ideia é que seja um serviço que proporcione um suporte chamado Software Defined Silicon. Que, em tradução livre aí, é silício definido por software. Nada mais é do que elementos extras que vão vir bloqueados no processador. E a Intel, ela vai disponibilizar de forma paga, caso você queira adquiri-los. A ideia é que esse serviço seja implementado na nova geração dos T11. Então, provavelmente vão ser serviços pra servidores. A gente ainda não sabe quais são os serviços que vão ser oferecidos. Sabe-se somente que vai ter esse lance aí de DLC de processador. Como vocês sabem, os T11, eles são a linha mais top da Intel. Equivalente, talvez, a um Threadripper da AMD. E eles oferecem uma porrada de coisa. Geralmente a galera usa em PC, tipo, super entusiasta. Servidor e essa coisa toda. E a galera tá querendo participar do meu vídeo. Geralmente, quem compra a Xeon é mais entusiasta, até porque é uma linha de processadores mais high-end da Intel. Equivalente a um Threadripper da vida da AMD. Então, a galera que compra, compra na intenção de que ele tenha muitos serviços. Às vezes, a gente não usa os serviços. Não usa. Tem uma porrada de coisa que tá disponível no processador que a galera, às vezes, nem usa. Então, a ideia da Intel aí é vender esse processador, essa nova geração de processador Xeon, que se chama Sapphire Rapids, né? E que a galera compra esse processador aí com algumas funcionalidades bloqueadas. E caso você queira adquiri-las, daí pode estar assinando o serviço de DLC do processador. A gente ainda não sabe quais vão ser os serviços, como eu mencionei. E ainda não tem data de quando vai começar a funcionar. A gente só sabe que vai ter. Então, a gente vai ter que aguardar aí a Intel lançar e ver qual que é o do rolê aí das DLC de processador. Me conta aí embaixo, o que é que você achou? Agora, mudando de assunto, mas ainda falando de processador, vamos falar do processador do S22, o Exynos 2200, que saiu lá na gringa. E tem um desempenho menor do que o Snapdragon, que veio aqui pro Brasil. Pela primeira vez, o brasileiro foi beneficiado. Beneficiado, entre aspas, né? Porque eu sou ar caro pra caramba. Como vocês sabem, ou se você não sabe, vai saber agora, no dia 9, a Samsung lançou a sua linha S22, que compõe S22, S22 Plus e S22 Ultra. Essa geração de novos S da Samsung, eles viriam equipados tanto com o Exynos, quanto com o Snapdragon. Na versão do Exynos, eles viriam com a GPU AMD. Aqui no Brasil, a gente não vai receber os processadores Exynos por enquanto. A gente vai receber o Snapdragon 8, mas a galera lá na gringa recebeu os dois e fez os benchmarks. E na versão que tem o Exynos 2200 da Samsung, o desempenho tá bem inferior, equivalente quase ao S21 Ultra, que tem o Exynos 2100 da geração passada. Um gringo chamado Erdi Uzoag fez um teste no 3D Mark Wild Life. E o S22 Ultra com o Snapdragon fez a pontuação de 9.548 pontos, contra 6.684 do S22 com o Exynos 2200. E ele tá somente 428 pontos acima do S21 Ultra, que tem o Exynos 2100 na geração passada. Há diferença aí de cerca de 42% a mais de desempenho para o Snapdragon. Então a galera aí tá questionando, poxa, Samsung lançou o aparelho, que é nova geração, novo processador, mas tá tendo desempenho inferior ao Snapdragon, que é o concorrente direto. E tá tendo desempenho praticamente igual ao celular da geração passada. Então a galera pensa assim, poxa, pra que eu vou trocar o celular se eu tenho o mesmo desempenho da geração passada? A única diferença é que vai ter a GPU AMD, mas no caso, de qualquer forma, como ele tá fazendo pontuação baixa nos jogos, o Snapdragon 8 sem GPU AMD tá fazendo mais desempenho do que o Exynos com a GPU AMD. Vê se pode. A Samsung, vendo o desempenho, diz que vai atualizar o sistema aí pra otimizar melhor pro processador. De qualquer forma, o celular ainda tá na prevenda, então o consumidor final não tem esse celular. E quem está no Brasil e tem interesse em adquirir, não vai adquirir com o Exynos e sim com o Snapdragon, que é o que tem melhor desempenho. Então, pra gente, no caso, sai elas por elas, mas vale aí a observação da notícia que é muito interessante. Então esse foi o Pichão News dessa semana. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias. O que você achou da DLC do processador, o que você achou das compras da Intel da AMD, o que você achou do processador do S22. Me conta aqui embaixo que eu vou ler tudo. É mentira! Como eu falei, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho